Como é que é mesmo o nome da equipe? Bom, a equipe von Klebrich trouxe 15 quilos e 40 gramas. Ficou 15 pontos. É o nome mesmo da equipe? A equipe Friegel trouxe 8 quilos. Então, vitória da equipe von Klebrich na primeira fase. Quase. 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 E o Miguel fechou com 31 pontos. Parabéns às duas equipes e equipe Von Kliebricht nos encontramos na próxima etapa.